salve galerinha sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal abel joga e hoje vou estar trazendo para vocês uma informação muito importante é que muitos youtubers não sabem gente que até alguns youtubers grandes estão se enganando o youtube muda constantemente gente o seu algoritmo o algoritmo é quem calcula o quanto importante é seu vídeo para as pessoas que estão visualizando para as pessoas que estão procurando conteúdo então é muito importante a gente saber realmente qual é a propriedade principal que o youtube está levando em conta agora nesse momento pois pode ser que daqui a algumas semanas daqui a um mês eles mudem novamente o algoritmo porém gente é muito se fala em retenção retenção é o tempo que você segura a pessoa no seu vídeo mas é contando a porcentagem então o que as pessoas faziam colocavam vídeos curtos vídeos de 7 5 minutos porque se a pessoa olhasse dois minutos e meio já era 50 por cento de retenção então o que acontecia com isso o seu canal começava aparecendo as buscas muito mais facilmente se eu botasse um vídeo de 20 minutos e a pessoa olhasse sete minutos que na prática é mais que os 52 do outro vídeo a retenção e ficar menor que cinquenta por cento e os meus vídeos não teriam uma boa qualificação de acordo com o youtube claro sempre lembrando que esse logaritmo é o youtube quem cria e acredita porém gente isso já mudou e tem muito youtuber ainda se preocupando com isso ano passado eu fiz a mesma coisa falei pra vocês ao tem que fazer vídeos curtos ou fazer as lives na tweet é vou fazer a live não sei aonde porque justamente porque eu estava preocupado com a tal da retenção que é importante ainda para o canal gente é muito bom que as pessoas assistam uma boa porcentagem dos seus vídeos mas não é mais a principal meta não é ele que você tem que alcançar gente eu vou postar aqui na tela um e mail zinho que eu resolvi ler o e mail aqui pra vocês entender o que eu tô falando é da onde surgiu minha dúvida eu vou ler as partes importantes ok aqui ó boa tarde natalha tudo bem venho te comunicar novamente com algumas dúvidas vão mudar bastante o canal agora que ele faz dois anos esse meio antigo e tem algumas pequenas dúvidas que gostaria de esclarecer segue elas abaixo um essa que é importante eu perdi muita retenção devido às minhas longas lives e streams se eu deletá-las do canal minha retenção aumenta foi a primeira dúvida vou continuar vocês vão entender oi abel se você deletar os vídeos os números deles serão sim subtraídos no canal no entanto vale lembrar que no fim das contas o tempo de exibição do canal como um todo é a métrica mais importante em geral as lives trazem um tempo de visualização médio que contribui bastante para o total do canal nesse caso a retenção percentual aumentaria mas o tempo total de exibição cairia o que poderia diminuir a relevância do canal como um todo eu perguntei sobre fazer a live no transmitir agora que era a mesma coisa né gente então vamos lá daí eu continuei aqui ó boa noite natalha então o tempo de exibição é mais importante que a retenção eu tinha informação que era o contrário sim eu tinha essa informação mas se a minha média de retenção nas lives é pouca justamente porque faço lives muito grandes o ideal então seria diminuir o tempo das lives mas mantê-las no canal desde que a retenção média seja próxima dos vídeos essa foi uma saída que eu pensei idealmente o melhor cenário é ter uma retenção percentual alta com bastante tempo de exibição então no melhor dos mundos vídeos longos com alta retenção seria o melhor a média de retenção de seus vídeos mostra a duração ideal dos seus vídeos segundo o comportamento do seu público quer dizer que está postando vídeo de 20 os caras estão vendo 5 diminuir para 5 eles vão olhar inteiro mas isso às vezes não é bem assim né gente porque a gente tem uma média geral e nem sempre o geral é o mais importante então sim a resposta seria ter lives mais próximas ao tempo médio das lives no seu relatório o mesmo serve para os vídeos ok aqui ó com certeza ajudou muito natalha obrigado novamente por esclarecer minhas dúvidas e só para finalizar as últimas questões vale a pena ter um vídeo com mais views e uma retenção menor ou com menos views e uma retenção maior apesar que pelo percebi os vídeos com maior retenção normalmente são os com mais views também aí ela me respondeu aqui deixa eu achar a resposta dela gente tempo de exibição sempre em primeiro lugar um abraço percebo aqui que é natalha gente tá aqui o e-mail dela é arroba google.com então e-mail sim da empresa google não é qualquer pessoa mandando e-mail tá gente é isso aqui eu consegui através de um amigo meu é sandro mandar um abraço para ele e o shaolin que manja muito de youtube gente e então esse aí é uma prova para vocês que realmente o que vale é o tempo de exibição em primeiro lugar a natalha ela é uma gerente do google não é um zé ninguém não é uma pessoa que tá dizendo ah mas que o youtuber tal falou isso abel gente a natalha ela é gerente do youtuber então ela me diz diretamente realmente o que o youtuber o youtube tá se importando gente e atualmente já fazem alguns meses acho que é um meio ano ou mais até o que importa a gente é o tempo de exibição então gente as lives em si que eram ruins não são ruins porque as lives geram muito mais tempo de exibição calcula aí que se é uma pessoa olhou um vídeo ali de 10 minutos é então tem 10 minutos de tempo de exibição porém se 20 pessoas assistiram esses 10 minutos você multiplica e vai ter muito mais tempo de exibição gente é eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês a diferença no meu canal que é pequeno vocês vão ver com o tempo de exibição de uma live é muito maior do que do que de um vídeo normal então vão passar aqui vou mostrar pra vocês bom galera estamos aqui no meu painel vou mostrar pra vocês então onde vocês veem esses dados importantes você vem aqui no analytics né gente depois de entrar aqui em estúdio de criação você vem aqui no analytics ok é eu não vou apagar nada da tela porque o meu canal gente é um livro aberto e vocês podem ver podem falar mal podem fazer o que quiser mas eu tô bem tranquilo gente enfim é tempo de exibição gente olha aqui ó aumentou 18% nos últimos dias óbvio porque eu tô postando muito mais vídeo que eu tava postando mas não é isso interessante eu quero pegar um vídeo somente mostrar o tempo de exibição pra vocês vamos pegar uma live aqui ó gente essa aqui ó é liga brasileira segunda bateria não quero outra que eu quero esse daqui ó acho que esse aqui é a quarta bateria a copa blinder gente copa blinder que foi uma live é que não teve tanto teve tantas não teve tantas visualizações é enquanto tava online gente olha aí nós temos aí vinte e dois mil duzentos e dezesseis minutos de tempo de exibição ok isso foi uma live curta ali uma live de mais ou menos uma hora e meia não acho que foi isso é não é mais ou menos isso gente é mais ou menos duas horas e meia desculpa duas horas e meia teve essa live teve vinte e dois mil o que é pouco gente comparado com outras lives e agora vamos pegar um vídeo meu que bombou vamos lá vamos procurar aqui algum vídeo mesmo então nós temos vinte e dois mil de tempo de exibição seven days alexandria posto avançado foi live também aqui ó vamos pegar esse aqui série hardcore ep1 veja só gente oito mil quatrocentos e noventa e cinco é minutos de exibição gente é quase um terço a menos ok é e tem cerca de mil visualizações esse vídeo se eu não me engano mil e seis visualizações ó então gente de vinte e dois mil pra oito mil é uma diferença muito grande isso aqui é o que o youtube está se importando aqui ó nós temos o tempo ó que é a duração média gente a duração média desse vídeo é oito minutos o que vai chegar ali a uns 45% então é bacana gente tu tem isso aqui o meu está aumentando muito porque eu tenho séries e aqui é o tempo de exibição mas se você quer realmente fazer o tempo de exibição crescer você faz mais lives porque tem mais gente olhando e dá muito mais vamos pegar aqui uma uma das primeiras copas aqui ó liga brasileira terceira bateria esse aqui ó vamos pegar esse aqui que foi a segunda bateria vamos ver quanto é que tem ó vinte e sete mil gente tempo de exibição três vezes mais que um vídeo claro que aí você tem que começar a calcular quantos vídeos eu conseguiria gravar nessa nesse tempo de live vale a pena então em vez de postar uma live postar três vídeos vídeos são tudo coisas que vocês vão ter que avaliar mas se você quer fazer o tempo de exibição crescer rapidamente você vai ter que fazer algumas lives e ter um público bacana né gente não adianta ter uma live com uma pessoa também é isso varia muito de cada canal mas vale muito a pena e canais grandes que eu tô vendo desistindo é porque a por causa do da retenção a gente a retenção esse amiguinho aqui ó retenção de público ó tá aqui ó a a retenção de público aqui ó a gente desse vídeo aqui ó é a duração média de 15 minutos uma porcentagem de 11 minutos que é de 11% que é muito pouco gente uma retenção vamos ver aqui agora pegar minha retenção total ó eu saí ali retenção retenção às vezes eu me perco aqui gente porque é difícil aqui a retenção total deixa eu pegar se não ele vai ficar pegando só daquele ali deixa eu puxar que é analítica e isabelão lá agora sim nós estamos com todos os vídeos novos vão puxar o tempo de retenção de público aí gente tem uma média de 7 minutos e 5 segundos a porcentagem de 14% eu já tive essa porcentagem aqui em 6% então gente vai perder atenção fazendo live vai perder vai ter menos mas tu vai ter um tempo de exibição três vezes maior então a minha dica é que vocês façam lives para aumentar o tempo de exibição e mantenham séries diárias menores para não perder muito a sua retenção porque ela vale menos que o tempo de exibição porém ela tem seu valor também então acho que tá aí explicado essa parte números que eu queria mostrar para vocês é sobre realmente o quanto tempo de exibição de lives é muito maior lembrando que o meu canal é um canal pequenininho um canal que não tem assim números é muito grande mas eu vejo aí live de youtubers grandes aí tem 700 pessoas olhando 500 aquele tempo de exibição gente estoura lá em cima o meu é menos de 100 gente então comece a prestar atenção nisso e saiba que agora o tempo de exibição é mais importante que realmente a retenção de público para youtube então a gente precisa ter as pessoas é olhando muitos vídeos e não tanto olhando os vídeos pequenos fazendo o vídeo cinco minutos para jogar a retenção lá pra cima se fizer se eu fizer dez vídeos de de dois minutos e a pessoa olhar um minuto eu vou ter ele 50% na gente então é muito fácil aumentar a retenção youtube percebeu isso as pessoas estavam fazendo isso e que estava perdendo muita gente para outras plataformas de live stream e mudou para o tempo de exibição bom vamos lá bom era perceberam né que é ridícula diferença do tempo de exibição de uma live do que de um tempo de um vídeo então isso acaba que joga o teu canal sim nas buscas nas procuras além de quando está em live gente o canal vai estar lá na primeira quer dizer nas primeiras páginas se alguém procurar arc survival evolved primeira coisa que vai jogar são as pessoas que estão ao vivo claro que se tiver muitas outras pessoas ao vivo ao menos tempo vai se basear é no quanto o teu canal está em destaque enquanto o teu canal é importante para o youtube mas enfim gente eu quero dizer é que atualmente o tempo de exibição é mais importante do que a retenção retenção é importante sim porque você sabe que o teu público tá realmente gostando seus vídeos não adianta gravar vídeo de 20 minutos as pessoas só olham um mas o importante gente é que você tem o tempo de exibição grande é muitas vezes é você tem que ir calculando gente cada canal é indiferente mas às vezes a faz 20 de faz vídeo de meia hora de quantas pessoas vão olhar esse vídeo de meia hora e faz o mesmo vídeo cinco minutos e veja quantas pessoas olharam 25 minutos e aí tu faz uma comparação se vale a pena manter os vídeos de 30 minutos com menos pessoas olhando inteiro ou se vale mais a pena fazer um vídeozinho curto é com mais pessoas vendo o tempo é menor mas o tempo de exibição vai ser maior mesmo assim então você tem que ver como seu público se comporta claro gente que os vídeos curtos eles eles têm um chamativo muito maior muita gente não gosta de ver vídeos longos então a pessoa não vai olhar então não adianta tu achar que agora fazer vídeo de uma hora que o canal vai bombar não adianta galera realmente os vídeos curtos ainda chama mais atenção e o público realmente gosta mais de vídeos curtos a grande maioria não todos eu já acho 20 minutos um tempo muito bacana pra gameplay né para outros tipos de vídeos de repente pode se usar outra métrica é mas enfim gente é um blogzinho informativo é baseado em coisas reais baseadas informações do próprio google não baseado na informação do cara que acha que sabe é até canal do feira e comentou comigo meu parceiro aí ferro que o youtube tava levando em consideração os likes também mas a princípio não tem nada disso os likes ainda é uma métrica claro que é levado em consideração mas não com tanta importância quanto o tempo de exibição então faça um vídeo se puderem fazer em lives no youtube façam não fujam do youtube é e porque o youtube fez isso porque ele mudou porque é mais ou menos um ano atrás todo mundo a eu vou pra não sei aonde eu vou para tuite não vou para hitbox é isso girou mais 34 aí que eram tudo cópia da twitch justamente porque perceberam essa falha do youtube para quem é streamer youtube deve ter percebido que todo mundo pode fazer live no youtube e pensou porra a gente não pode deixar esse cara fugir vamos botar o tempo de exibição com prioridade que daí os caras vão começar a fazer live novamente vão começar a trazer o público de volta pra cá e eu na minha cabeça e a minha explicação mais lógica que isso aconteceu e é isso que tá rolando então gente eu vi canais grandes aí já a atualmente eu vi o canal do johnny também falando disso eu lembrei muito porque eu tive na mesma posição dele gente idêntica eu fiz a mesma coisa quando eu vi que a minha retenção era um lixo porque eu fazia muita live eu quis partir fazer live em outro lugar é mas infelizmente no brasil não dá certo fazer live em twitch em hitbox é complicado gente dependendo do estilo de canal se tu quer realmente ficar grande tem muitos inscritos pra fazer youtube gente tem que ser tudo no youtube lives no youtube vídeos no youtube só tem que saber lidar com isso talvez fazer lives menores que é o que eu não sei fazer né gente que eu eu só enrolo né gente mas agora eu tô bacana e tô tranquilo mas quero trazer essa informação extremamente importante pra vocês espero que vocês realmente levem em consideração isso agora em fazer seus vídeos e que galera olhem aí vocês viram mostrei no meu canal ali como funciona direitinho e realmente taca taca le pau no tempo de de exibição não esqueçam as outras coisas são importantes analise o canal como um todo que todos os dados são úteis mas que a retenção já não é mais importante que o tempo de exibição que é o que faz a gente parar de fazer live aqui no youtube pra fazer em outro canal então é isso acho que tá bem entendido bem simples se alguém tiver ainda uma dúvida sobre essa parte de tempo de exibição gente coloca aí na descrição que eu vou estar respondendo vocês mas eu acho que tá bem bem limpo aí não tem que dúvida ter que o tempo de exibição gente é o mais importante tempo de exibição o tempo de exibição tá entendendo aí gente então é isso espero ter ajudado novamente aqui vlog do canal abel joga desejo a vocês aí uma ótima tarde noite dia não sei que hora você está olhando esse vídeo e se tiver outras dúvidas eu vou estar trazendo mais assuntos sobre youtube esse tipo de dúvida parece bastante e é isso valeu galera falou até o próximo vídeo